O CASTELO DO CONDE STANLEY Simão, o fantasma atrapalhou Simão, o fantasma afundou O novo filme de Renato Aragão Uma divertida abertura do trapalhão mais querido do Brasil Nós temos que tratar os fantasmas como gente Você sabe, desde a primeira vez que eu vi você Eu não consigo mais trabalhar direito Eu já não trabalho legal Agora embolou tudo Eu fiquei, fiquei Ele não é do tipo de fantasma que visita as mulheres Quando os maridos não estão em casa, né? Gostaram? É um colar que o Simão me deu Faz parte do tesouro dele Tesouro? Aneio! Tá parecido ao rei? É, é mais ou menos Rei leoa Agora eu tô feliz Romance? Tô feliz que até canto Tá por causa de vocês E muita confusão, hein? Simão, o fantasma trapalhão Com Renato Aragão Dedé Santana Fernanda Rodrigues Marcelo Augustos Daniel Ávila Dirce Migliatti Oswaldo Loureiro Heloísa Mafalda E as crianças Bebe e Pedro Clink Apresentando Ivete Sangalo Participações especiais de Angélica Luciano Zafir E Roberto de Lerno como Simão Um filme de Paulo Aragão